Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, todos bem? Espero que sim. Hoje a gente vai dar sequência então na nossa série incrível de Resident Evil 4, tá? Já peço que quem não é inscrito se inscreve no canal, deixe seu comentário, curta e compartilhe, tá? No último vídeo foi bem complicado, bem difícil. A gente teve alguns boss que a gente enfrentou, né, um chefe e principalmente a parte dos dois gigantes, foi bem difícil, tá? Quem não assistiu ainda, tem na playlist aí de Resident Evil 4 do canal. Hoje eu tô vendo uma pipoquinha aqui, ó. Pipoquinha, vamos carregar o jogo e... Tá fazendo um friozinho? Um friozinho dá pra tomar um chimazão, né, chimarrãozinho, ó. Bem quentinho, pra não passar frio jogando Resident Evil. Show, não pode já esfriar. Aí, ó, vamos carregar o jogo. Load. Caroço. Que parte é essa? Eu não tô lembrado, hein? Ah, sim, sim, sim. A gente terminou na última fase, no último capítulo. A gente tava enfrentando aqueles mosquitos gigante. Aí, a gente passou pela parte lá e tinha uma passagem, um elevador lá. A gente subiu nesse elevador que veio para aqui em cima. Vamos checar isso aqui. Tá escrito cheque ali, pô, não descer. Eu achei que era pra nós ler o que tava escrito. Ó, nessa parte aqui que a gente veio na última fase, tá? Vou aproveitar, já que eu desci, ó. Matamos bicho lá. Vemos por ali. E agora, vamos subir de novo. Vamos lá. Deixa eu encontrar um mercadorzinho ali, né? O mercenário. E, ó. Não tem nada pra cá. Eu gosto de olhar os cantos assim, porque... Vai saber, né? Caraca, não dá pra entrar aqui, né? Estranho. Tudo bem. Vamos falar com ele logo aqui. Antes, tem um documento. Take. Letter from Ada. Um bilhetinho da Ada. Que recebeu. Vamos lá. Quem souber, leia. Leia. Quem não souber, tenta entender alguma coisa que nem eu faço. Ó. Tá falando o quê? Depois que o ovo da plaga, que injetaram na gente, depois que o ovinho choca e nasce, é impossível de retirar do corpo, tá? Porém, existem medicamentos que podem neutralizá-lo, tá? Ou seja, retardar o crescimento e o nascimento do ovo da plaga. Tá falando também que tem uma maneira de extrair, de matar a plaga de dentro. Após ela ter chocado, se não me engano, ter se tornado adulta. Só que é muito difícil sair vivo desse procedimento. Tô falando que injetaram a... O ovo da plaga na Ashley, antes de nós. Ou before, before, depois? Depois de nós. Vamos lá. O bilhetinho escrito pela Ada. Tinha até um batomzinho dela ali, que delícia, viu? Um beijinho desenhado. Calma. O que tem pra nós, não, senhor? Coisa pra tunar. Eu não lembro o que tem pra vender, se a gente tem alguma coisa aqui. Vamos vender um desse. Verde. Temos roxo. Temos roxo. E isso é uma bela notícia, sabe por quê? Porque se eu não me engano, não dá pra usar o roxo. Aqui, ó. Os vídeos anteriores eu combinei já. Se tá completo, está completo. Tá? Dá pra vender agora. Vai valer uma nota se... se abajurei. Abajur da borboleta. Vamos ver os válidos. Aqui, ó. 32 mil. Vende. O que mais dá pra vender? Ah, eu vou vender essa porra aqui. Parece que não vai ter outra coisa pra enfiar nela. Aqui, não sei se tem alguma coisa pra colocar. Vou vender esse royal aqui. Pronto. Temos uma graninha aí. Uma graninha. Tunel. Red 9. Ah, 45 mil, cara. Caraca, é foda, hein? Nossa senhora, mano. Striker. Tá maluco. Muita grana. Riflezão. Tô com um rifle velhão ainda. Eu acho que é interessante fazer isso aqui, ó. Is that old stranger? 15 mil. Acho que é interessante, tá? Não é tão forte, mas é muito útil. Se tu tá com muito zumbi em volta. É importante ter. Cara, 25 mil vai sobrar quanto? 65? Não. 55 mil? 55 mil eu consigo tornar o quê? 30, sobra 25. 45 mil, cara. Vou tornar essa aqui, sabe por quê? É a arma que mais dá munição no jogo. É a pistola. O que mais tem munição é a pistola. Cara, isso que dá pra tunar também, velho. Não tem munição pra essa, eu acho. Striker. 55 mil? Striker aqui. E aqui. Pronto. Ótimo. Chega. Trouxe 500 pila. Vambora. Vambora. Pronto. Vambora. Vambora. A gente tá na beirada do castelo aqui, ó. Tá? A gente tá no lado de fora aqui, no... Olha que legal o cenário. A gente tá meio que no... Uma parte abandonada do castelo, lá. Torre de pizza lá, vocês viram? Torre de pizza? Parece. Será que é torta? Não. Tortão pra esquerda? Não sei, cara. Opa. Opa. Opa, sopa. Dá pra avistar alguma coisa. Dá pra avistar alguma coisa. Nossa. Maldade. Eita. Já tá vindo? Faz vídeo, hein? Faz short. Faz short dessas coisas e divulga a gente. Mas precisamos. Deixa eu pegar então a metralhadora, né, já aqui. Vou pegar a metralhadora, pô. Ou não. Não. Estola. Metralhadora vão deixar pra continuar um caos total, assim... Enlouquecido. Cinco zumbis em volta. Vambora. Vambora. Alguma coisa. Dinheiro. Aqui. Aqui. Dinheirinho. Vamos pegar as coisinhas. Aqui. Nossa. Tendo um... Tendo um negócio lá, hein? Cara, vamos dar uma granada lá, mano. Vai ser pros granados. Vamos chegar de cantinho aqui, ó. Sobe de boa. Será que alguém vai nos ver? Nossa senhora! Que da hora, mano. Vocês viram isso? Meu Deus! Que legal. Não. Eu tô fazendo umas coisas durante a série, durante a gameplay, eu tô fazendo umas coisas que eu nunca tinha feito, esperando umas coisas que eu nunca tinha pego. Tô muito feliz por isso, cara. Tá dando muito bom. Nossa, tá vindo uma população ali! Nossa. Vou jogar outra granada ali, foda-se. Vamos ver o que já pode ser. Tá, esse tio aqui dá pra matar na pistola. Nossa, velho. Estelação, velho. Pula! Caraca, não consegue subir pela escada. Subir e sobe pela escada. Agora descer, não desce. Nunca vi um negócio desse. Nunca vi. O que tem aqui? Não sei. Tem um tesouro perdido? Tanto de escombra aqui, né? As coisas antigas. Tem um tesouro perdido, né? Nossa. Claro que antes de eu entrar ali, eu vou explorar o cenário mais um pouquinho, né? Vocês me entendem, né? Então vai entrar aí agora. Eu deixei de subir num lugar ali que tinha umas coisas que eu vi. Ó, tem um baú aqui pra trás que eu não tinha visto. Entendeu? Vocês sabem. Vocês sabem o que eu tô falando. Opa! Vamos descer ali embaixo também, ver o que o cenário tava aprontando ali. Check. Vamos checar? Não dá. Vocês estavam metendo louco ali, cara, na embalda de frigueira. Tava queimando uns livros. Onde é que tem um lugar pra subir ali, né? Vamos ver. O lugar dá pra subir aqui. Passei reto. Onde tá? Ali! Caraca! Pipoca! Boa! Vou carregar. Deixa eu... Servir o mate aqui. Servir o chimarrão. Se não, vou passar frio daqui um pouco. Vou pegar a pistola. Beleza. Vamos lá. Pula. Boa! Agora vou entrar no buraco, tá? O buraco abriu pra mim. Na hora que eu vou entrar, vou pular pra dentro. Vamos lá. Oferendas ao leão, alguma coisa assim, vai ser os crânios, nossa, lembrei dessa parte, eu sei de uma coisa, eu sei de uma coisa, eu sei que tem um Dr. Salvador por aí, geralmente ele, caraca, geralmente ele está lá em cima, olha lá, pô aquela. Tá, a guarda deu merda. Guarda deu merda. Nossa, tem coisa para cá, eu não tinha visto. Vamos para cá antes que os bichos venham. O que é isso aí? Tô perdido? Coisa estranha. Eu viajei demais. O tio está lá ainda? Uh! Tá vindo alguém. Caraca! Tá bom? Como você está? Eu não matei aquele cara né? O da motosserra? Um tirozinho de rifle? Não, não morreu né? Não é possível? Tá. Vamos matar essas que tem por aí, vamos evitar o contato. físico. Eu vou te fazer picadinho. Agarrem-lo! Agarrem-lo! Tá. Vamos evitar o contato físico. Ok. Nossa, o tio está lá ó. Puta merda! Não tem rifle. Não tem rifle. Essa arma é que é precisa ó. Acertei. Só que... O dano não né? O dano... Pô, o dano. Vamos comparar o dano dessa metralhadora com rifle. pipoca. Morreu. Morreu. Certeza. Caiu que nem uma banana. Que nem um cacho de banana. Morreu. Tá. Bora. Tem alguma coisa pra cá. Tem umas armadilhas espalhadas aí ó. Esperto. Leão. Esperto, meu menino. Caraca, tem um tio ali ó. Não! Essa arma tá boa hein. Antigamente era um... Tinha uma dificuldade cara. Matar alguém com ela. Dificuldade não digo né, mas... Pô. Tinha mais complicado. O que tem aqui? Chave da mina. Agora... Não. Eu vou matar. Ah... Não dá pra... caroço, nossa, espalha eles, tira porra, que isso, meu deus, fogo, vou tacar fogo neles, vamos ver se dá certo, vamos ver, ótimo, dois fogo, vamos combinar esse aqui, combina com esse outro, lindo, é um mate, cara, não pode esfriar, cara, bomba de pistola agora, tem umas muniçãozinhas aí ainda, mas, não, porra, tira, velho, caraca, mano, caraca, não, vai embora, deixou a faca ali pra nós, viram? caralho, filha da mãe, nossa, tacaram fogo, caraca, mano, usa, boa, menino, como é que faz? vira, vira, acabou, acabou, ou não? porra, deve ter acabado, não é possível, que isso, granada, que alegria, nossa, tava um tiozão esperando nós ali, salvadorzinho, eu lembrava que tinha uma aí em cima, dá pra matar de longe, agora esse escondido aí eu não sabia, vai esperar a gente chegar e ligou a danada, safado demais, bora, bora seguir, ó, ervinha vermelha, vou pegar uma arma que tem a munição, né, se não, pô, se não, não adianta, vou pegar as minhas treinador aí, ele tá feio, inventário tá feio também, mas se não, vou ficar arrumando agora, check, você usou a chave da mina, ok, ok, vamos lá, opa, fecharinho, muito bom, muito bom, pipoca, pipoca, não, não gosto dessas coisas, cara, não dá pra estourar antes, não dá para estourar antes, não dá para estourar antes, Será que cego esses bichos? Não sei Não sei se cego Porra Dá uma agonia, hein Cadê os bichinhos? Os cachorrinhos? Tem umas plaguinhas, né? Um ambulante Nada a ver, mano Pô, esse negócio da agonia, cara O teto caindo assim, ó Opa, hein Que isso? Caraca Enterraram o tesouro Tem mais nada? Não Fazendo bastante coisa pra gente pegar a escondida, hein? Bastante tesouro Legal Ele aqui Ok Ok Boa Munição de shot Vou carregar ela Porém Vou com a pistola ali no braço Vamos lá 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 Que alegria, nossa, vai dar merda, isso significa uma coisa, vai dar merda, vamos dar uma olhada aqui no inventário, tá muita bagunça, combina, combina, aqui, 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 mais uma, aqui, pistola, aqui, alteradora, aqui, vou carregar essa 12, aproveitar que tá com bastante espaço no pente, porque, pô, tão ruim acabar a munição quando cê tá na loucura, não dá pra subir aqui, não sei como eu descer aqui, iria a pé, que iria a pé, pô, não quero de carrinho, vamos lá, ahn, pistola, Nossa! Boa! Nossa! Tá aqui! Sai tia! Porra! Não! Vai embora, cara! Plaga infinita! Nossa! Lá tem, lá tem gente, hein! Puta merda, puta merda! Pega munição! Pega munição! Pega, pô! Vai lá, vai lá! Tira! Fge leftona! Perda! Não! Tipo ali, está aqui aarmada. Não! Porque lá! Achoo! Assim! Nossa, fodeu Será que fica dentro do carrinho lá? Imagina ele explodir a granada lá dentro e ele vem parar no nosso vagão Boa Nossa Sai seu porra Nossa, bateu Cara, fui salvo Vocês viram? A velha me salvou Porra, outro cara ali, velho Outro cara da motosserra Vai morrer já Ah, ele é vivo Vai pegar fogo agora, porra A sorte de chegar na nada Pô, gastar todas as balas é foda, mano Vai ver o fogo em mim Vai ver um troço desse Vai, vai Vai, porra Isso Cara, tá louco, louco Isso, cara Tá, tô ficando tonto aqui Meu Deus Não enxergo Que isso? Caralho Mano do céu Cara Cai do penhasco Ah, não Desde o começo Porra Porra, desde o começo, velho Não é possível Sacanagem, cara Vamos lá Vamos logo Nossa, mano Morri, mano Nem morridinho Foi pro saco Deixa eu ver Se eu acertar os carangeles de cair Talvez eu Poupo Minha munição Cara, isso é muito caramba De miragem, velho Vou colocar Mesmo assim Tem eu ali dentro Olha só Ah, descobri um bizu, cara Descobri uma coisa interessante Agora, pensei Uma coisa Porque Se eu matar os caras No meio Ficou mais fácil De mim pegar as coisas, né O que ser Caraca Não Não Vamos lá Vai começar a sessão das granadas Não Sai, porra Caralho Nossa, mais motosserra Seu povo Mais motos Mais motos Caraca Caraca, mano O cara é imortal Nossa, peguei fogo também, cara Não é possível Caralho 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 Vocês são foda Vocês são foda, velho Eu tô rindo pra caralho Vocês são foda Vai Ih, acabou Acabou tudo Acabou tudo Só pistolinha Caraca, bugou Vai sair dos trilhos Atento Atento, atento Atento, pô Vamos lá Qual botão? Boa Vai Vai Vai, cara Puta merda Nossa senhora Puta que pariu Cheque Quero dar uma olhada Não dá Cara, que abismo Abismo do medo Vocês já viram? Feio demais Cara, abismo do medo Cadê os bichos aqui? Não tem? Que loucura Vamos olhar pra cima também Ah, olha Um céu aberto aqui Acho que é um Um fjord Uma caverna Fjord Acho que tem que passar um rio no meio Ou nada a ver Vamos lá Que legal Sem teto Não é teto, né? Não Achei que ela tinha teto de Bagulho de Pedra do sacrifício Charoço Cara Muito louco Muito louco Cara, tô aqui de novo Tô aqui de novo Ah, tem gente lá Não, não é não Aqui, ó Vamos usar a pedra do sacrifício Do leão Usar Muito bem Galerinha Final de capítulo Final de capítulo Próximo vai ser aquele ali Da torre de Pisa Agradeço pela audiência Tá Quem não é inscrito Já se inscreve Comenta Compartilha Com os amigos Vão crescer o canal Vão crescer o canal no YouTube Tá E aproveita Também já segue o canal Lá no Instagram Também, tá Guerra Rafael Underline canal Tá na descrição Do vídeo Vamos salvar então Nosso progresso Embaixo Obrigado mais uma vez E Até a próxima